Videogames e acessórios além de produtos geeks com o melhor preço é na Play Shop Games, links na descrição. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli, jovens. Como é que vocês estão? 100%? Eu espero que sim, mano. É o seguinte, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre The Last of Us Parte 2, lógico, com spoiler pra caralho, tá? Se não quer receber spoiler, não assista esse vídeo, mano. Por quê? Porque eu fiz um vídeo sem spoiler, tá? Se você quiser conferir o vídeo, o link dele vai estar disponível na descrição desse vídeo aqui também. Lá você confere o que eu achei do jogo, sem citar spoiler nenhum, mas aqui a gente vai sortar spoiler demais. É o seguinte, a primeira coisa que, assim, a gente tem que falar, né, mano, que foi uma das coisas que decepcionou muita gente, inclusive eu, no começo do jogo, foi a morte do Joel. Mano, na hora que eu vi o Joel tomando um cacete da Abe, tipo assim, ó, na hora, você pensa, mano, você faz de tudo pra não pensar que ele morreu, tá ligado? Você fala, não, mano, não é possível, mano. Não é possível que ele morreu, velho. Tá tranquilo, ele não morreu não, vai dar tudo certo e tal. Mas aí, de repente, você entra uma transição de tela, né, aí você vê lá a Dina acordando a Ellie, né, tipo, nossa, meu Deus, né, o que que aconteceu aqui e tal. Aí você pensa, caralho, mano, e o Joel tá lá deitado ainda, tá morto. Aí, de repente, você vê a Ellie no túmulo do cara, putz, aí você fala, porra, que que eles fez com o The Last of Us, hein, mano? Puta que pariu, mano, porque, tipo, tirar o Joel da jogada foi muita covardia, tá? Principalmente se tratando do jeito que ele foi morto. Isso aí me deixou muito, sabe, puto no começo do jogo. Porque, mano, é o Joel, velho, o cara não é bobo, o cara é um sobrevivente de elite, mano, o cara é foda, tá ligado? Livrou a Ellie de várias coisas que a Ellie poderia ter caído, né, de várias ciladas, não só a Ellie, como outros personagens também, mano. Joel é um cara foda, ele não ia morrer simplesmente, plar, né? Só que, uma coisa que vocês têm que entender, galera, é fato isso aí. Por mais que você, tipo, goste demais de The Last of Us 1 e ache que o jogo 2 tá horrível, mano, uma verdade inegável, inegável em The Last of Us Parte 2 é que todo mundo foi herói de alguma maneira. Todo mundo, mano. Menos o Joel. Porque o Joel, o Joel foi herói também, mas assim, ó, por que que isso acontece, eu vou explicar pra vocês do porquê. É o seguinte, o Joel, ele foi herói, entendeu? De si mesmo, né, ele salvou lá a Ellie pra suprir uma coisa que ele sentia falta, que é a filha dele. Ele foi herói de si mesmo, certo? Salvou a Ellie, mas deixou a humanidade inteira no caos, essa é a verdade. E outra, a pior coisa que o Joel foi fazer nesse jogo foi mentir pra Ellie, mano. Mano, quando ele mente pra Ellie no fim do primeiro jogo, eu não sabia que aquilo ali, é... não aquela mentira basicamente, mas o ato de tirar a Ellie da sala de cirurgia e matar o cirurgião que tava operando a Ellie, meu irmão, isso ia custar a vida do cara, velho. Ia custar a vida do cara, infelizmente. E foi burrice, né, mano? Foi burrice, ele podia muito bem ter pegado a Ellie lá e vazado. Entendeu? Só apontar da arma pro cirurgião e pronto. Não, ele matou o cirurgião, mano. Que, inclusive, né, cês tão ligado que é o pai da Abby e tal, é... foi foda, mano. Foi foda pra caralho. E a gente começa... sabe por que que eu fiquei muito puto com o jogo no começo? Que eu fiquei puto pra caralho, mano, que eu achei que The Last of Us virou uma merda. Porque eu não sabia da história da Abby, mano. E é exatamente por isso, por isso, que eu fiquei puto. E eu acredito que 70% das pessoas que ficaram putos com o jogo por... por pelo Joel ter morrido, foi porque assistiu só o comecinho do jogo. Só o comecinho. Não viu nada, não sabe de nada da história, entendeu? Mano, depois que você vai jogando, que você vê que a Abby matou o Joel por certos motivos, porque ela é filha do cirurgião. Ela matou o Joel porque o Joel matou o pai dela, mano. Aí cê dá razão pra Abby, velho. Por incrível que pareça. Não sei vocês, tá? Isso é uma opinião minha, mas quando eu tava jogando com a Abby, mano, eu comecei, por um momento, a sentir raiva do Joel, mano. Mas ainda assim, eu tinha uma afeição muito grande pelo personagem, porque a gente tem a história toda, o início de The Last of Us, a gente se apega aos personagens, mano. Principalmente quando se trata de protagonismo, tá ligado, mano? É foda pra caralho. E, tipo, depois que cê vai jogando e cê vê que a Abby matou ele, por um motivo muito grande, mano. Que matou o pai dela, pior ainda, pra salvar a humanidade, tá ligado? O pai dela, mano, ia revolucionar a humanidade. O pai dela ia sacrificar ela, tá ligado? Só que ele ia salvar o mundo, mano, inteiro. Eu, eu, Luan Spirlandelli. Se eu fosse uma cobaia nisso pra salvar a humanidade, demorou. Eu me entrego, mano, tá louco? Eu me entrego, tá ligado? Mas a minha família, nossa, vai ser difícil, galera? Vai ser difícil. Se eu sei que vai salvar a humanidade inteira por gerações, mano, era o que a Ellie queria. Por isso que ela chora no final do 1, tá ligado? E por isso que ela fica puta pra caralho no 2, mano. Porque ele mentiu pra ela. E sabe qual que é o interessante disso, galera? É que a Ellie já sabia da verdade. Ela só queria ouvir do Joel. Só que o Joel insistia em mentir pra ela o tempo inteiro, mano. Tipo, quando a gente joga entre a Abby, faz direto transição entre Abby e Ellie, a gente percebe que o jogo volta muito momentos antes quando a Ellie tinha contato com o Joel ainda. Tanto que tem uma parte do jogo que ela volta, né, no hospital pra saber de certas coisas e tal. E daí ela descobre, mano, a verdade. Ela descobre a verdade sobre isso. E o Joel faz o quê? Insiste em mentir pra ela ainda. Tanto que aí ela fala, se você não me contar a verdade agora, a gente vai acabar aqui agora. Ela dá um checkmate no Joel. Porque o Joel tava mentindo pra caralho, mano. Ele tinha que falar a verdade pra ela, tá ligado? Eu sei que ele ama ela. E eu sei que eu não queria ver ela morta realmente, tá ligado? Eu também tava torcendo pra isso. Mas, mano, matar o cirurgião aí é cuzãozista, tá ligado? Porque, tipo, mano, eles têm uma família também. Entendeu? Por trás de cada personagem tem uma família. Então, por que que todo mundo foi herói no The Last of Us? O Joel foi herói de salvar a Ellie, né? A Ellie, por um lado, ela foi heroína de fazer tudo isso aí, né? Mas ela acabou tendo... Não foi 100% heroína a Ellie, tá? Eu vou explicar depois. A Abby foi heroína pra matar o Joel, mano. Cada um fez a sua parte. Cada um fez o que tinha que ser feito. O problema de muita gente não gostar do jogo, sabe qual que é, galera? Sem maldade nenhuma. Uma minúscula parte. Uma minúscula parte. É por causa do Joel. E uma parte um pouquinho maior é por causa de sexualidade, mano. Que é uma coisa que eu acho idiota pra caralho. Por quê? Que eu já falei o motivo. Porque é a mesma coisa que você ter um bolo de chocolate top pra caralho lá pra comer e um mosquito sentar nele, tá ligado? Você espantar um mosquito e for... Não, não quero mais comer o bolo. Não quero mais. Sentou o mosquito aí, você é louco? Mano, para com isso, velho. Tá ligado? Eu tô supondo exemplos, tá, galera? Eu não tô denegrindo ninguém ou nenhuma imagem de nada. Eu tô só querendo supor o seguinte. O jogo é uma obra de arte muito grande, mano. Pra ser, tipo assim, uma colocada de escanteio por causa de coisinha pequena. Tá ligado? Esses gamers aí que tá dando hate, tá muito sensível ultimamente, hein, mano? Tá muito sensível, tá? Principalmente se tratando de sexualidade aí. Tá muito sensível porque, ó, Mortal Kombat tem personagem gay, entendeu? Normal. Assassin's Creed Valhalla. Se vocês não sabem, em Assassin's Creed Valhalla, vai ter a possibilidade de você ter relações sexuais com o personagem do mesmo sexo. Cara, vai te atrapalhar aproveitar a obra de arte do negócio? Você é burro pra caralho, velho, se você for assim, mano. Tá ligado? Por mim, velho, tranquilo. Cada um faz o que quer da sua vida, cada um vive do jeito que quer e pronto. O que eu quero é aproveitar o jogo, certo? Pra quem não gosta do jogo, eu tenho 80%, 90% de certeza que não conhece a história do jogo. Só viu o comecinho lá e já tá dando hate no jogo, não sabe nada, entendeu? E quer dar hate. E, mano, dar 4,0 pro The Last of Us, vocês é louco, mano. Galera do céu, os caras que fizeram isso é louco, é louco, tá? Porque, tipo, por mais pesado que seja qualquer tipo de conteúdo que apareça, mano, só em gráfico, só em gráfico e jogabilidade, o jogo já ganha uns oito. Sério mesmo. Cara, a natureza, os ambientes do jogo, vocês viram que lá, cê é louco. Enfim, isso aí é uma parte mais técnica. Vamos voltar pro que eu achei da história. E aí o que eu acho é o seguinte, mano. Esse negócio do Joel aí, sabe quem que matou o Joel, galera? Ele mesmo, mano. Ele mesmo. Tanto que aí a Abby, antes de matar ele, fala assim, cê lembra de mim? Aí ele não lembra, mano. Ele não sabe quem que é. Porque ele nem sabe o que que fez, mano. Sai matando todo mundo por causa da Ellie. Esquece que todo mundo tem uma família também, tá ligado? Que todo mundo tem alguém por trás de tudo. E aí foi o que aconteceu, foi isso. Sobre a cena de beijo e relações sexuais entre a Dina e a Ellie, o que que eu achei disso? Volto a dizer, eu não achei nada. Eu fiquei meio constrangido, tá ligado? Não pelo fato das dublestias do mesmo sexo. Muito pelo contrário. Tá ligado quando cê tá em casa assim, né? Aí cê chama a galera. Ô, e aí, mano? Vamo lá em casa lá pra nós assistir um filme da hora e tal. Aí cê chama seus primos ou sei lá, gente da família. E daí cê senta no sofá assim e já começa aquela cena de sexo, igual Game of Thrones, tá ligado? Negócio pesado lá, cabuloso. E cê fica assim, ó. Nossa, legal, né? Cê fica meio constrangido, tá ligado? E eu fiquei constrangido da mesma maneira na cena que a Amy tá transando com o Owen. É, cê fica meio assim, tá ligado? É meio, é meio, é meio, sim. Deixa a gente um pouco desconcertado. Mas é da hora demais, velho. Entendeu? A história de The Last of Us Part 2 pra mim foi uma das histórias mais incríveis que eu já joguei na minha vida. E eu não tenho dúvida de falar disso. Tá, galera? Não tenho dúvida do que eu tô falando aqui. O jogo vale muito a pena. O Joel, ele morreu porque ele plantou o negócio, tá ligado? Ele plantou a maldade, ele vai colher a maldade. Entendeu? Ele colheu o que ele plantou, mano. A Night Dog, mano, fez certinho em... Se você for parar pra pensar, o jogo é até realista, absurdamente realista. Porque o Joel vai sair matando todo mundo e ninguém vai matar ele. Ninguém tem família, então? Ninguém tem nada. Joel vai ser imortal, então? Não. Joel matou uma pessoa que tava sedenta de vingança por trás dele, igual a Ellie tá sedenta de vingança por trás dela. Porra, Luan, mas por que a Ellie não matou a Amy no final do jogo? Velho, sabe o que eu penso, galera? É o seguinte, eu tô falando sobre esses pontos aí porque é os pontos mais importantes e mais discutidos sobre The Last of Us que talvez decepcionou uma quantidade significativa de pessoas. Eu também fiquei puto, tá? Quando a gente não mata a Amy no final do jogo, eu fiquei puto pra caralho. Mas antes disso, eu quero citar pra vocês o seguinte. A Amy matou o Joel. Ela podia muito bem fuzilar o Tommy e massacrar a Ellie. Ela não fez isso, mano. Ela livrou eles, mano, da morte. Ela mesma falou, não, não mata eles. A gente tem problema só com o Joel. É o Joel que fez cagada, entendeu? Ele que fez a parada errada. E sabe o que é o pior disso, mano? É que ela poupa a vida da Ellie mais de uma vez, mano. Mais de uma vez. Ela poderia matar a Ellie de novo, mas não. Ela decide poupar a vida da Ellie de novo, entendeu? Ela poupou a vida da Ellie, poupou a vida do Tommy de novo e poupou a vida da Dina grávida, mano. Coisa que a Ellie não fez, mano. A Ellie não poupou a vida da Mel. A Mel tava grávida do Owen. Ela poderia poupar a vida da Mel. Pelo menos, mano, a mina tava grávida, tá ligado? Ela não poupou a vida de ninguém. Ninguém. Não tô querendo pôr ela como vilã. Mas, tipo, se tratando de ser uma pessoa melhor, é por isso que eu falei pra vocês que o jogo ensina a gente a ser pessoa melhor. E a Abby, ela, querendo ou não, ela acaba sendo melhor que o Joel e a Ellie junto, mano. Ela poderia fulminar todo mundo e não. Ela não fez isso, mano. Ela se vingou daquilo que ela queria se vingar. O foco era o Joel. Então, acabou. O Joel acabou, beleza. No final das contas, né, no último confronto que a gente... No penúltimo, na verdade, confronto que a gente tem da Ellie contra a Abby. A Abby poupa a vida da Dina grávida. Poupa a vida da Ellie de novo. Porque o Levy olha pra Abby. O Levy é um menininho carequinha lá, não sei se vocês lembram. Ele olha pra Abby e fala, tipo, não faz isso, mano. Pra que fazer isso? Pra que matar uma vida que tem uma vida dentro ainda? Tipo, né, eu quero dizer assim, tipo, amor ao próximo. Vamos ser mais assim, né, escancarado. Não mata ela, mano. Não faz isso. Pra que que você vai fazer isso? E o que que acontece? A Abby poupa a vida da Ellie de novo, mano. Mais uma vez. E o que que acontece? O Tommy vai lá na casa da Ellie, fala lá, né, mas você falou, né, você fez isso que... Tá. Beleza. O Tommy tava querendo se vingar ainda. Legal. Mas até onde que isso ia, mano? Você já parou pra pensar? Não vai acabar, mano. Se a gente matasse a Abby, não ia acabar, galera. Os vagalumes existem ainda. Tá ligado? A Abby conseguiu contato com os vagalumes. Cês viram. O negócio ia continuar do mesmo jeito e talvez até pior, porque os vagalumes conhecem a Ellie. E sabem que ela tem o sangue da cura. Sabe quem ela é, tá ligado? Então não adianta, tipo, ficar mata um, mata o outro, mata o outro, mata o outro, mata um, mata o outro. Vai até o fim isso aí. Até o fim isso daí. Tá ligado? E, mano, eu, sem maldade, eu nunca pensei que eu fosse falar isso. Mas na hora que eu vi a Abby pendurada, toda desidratada, mano, muito ruim, tadinho. Cabelo raspado, tipo, cabelo cortado, mano. Velho, eu fiquei muito emocionado naquela parte, galera. Ou eu me dei uma coisa assim, por dentro assim, tá ligado? Mano, eu falei, caralho, cara. Olha pra você ver como é que é as coisas, mano. Olha onde a gente chegou no jogo, mano. Olha a situação que a Abby se encontra. E é uma mulher que poupou a vida da Abby. Poupou a vida do Tommy. Poupou a vida da Dina e do filho da Dina. Poupou várias vidas. Olha pra vocês verem como que é a situação. E ainda assim, ainda assim, a Ellie queria se vingar dela. A Ellie tava com ódio no coração mortal. Por isso que o The Last of Us Parte 2, ele foca, ele é 100% focado não em lacrar. Esses caras que falam que é 100% focado em lacrar, eu não sei o que é lacração nesse jogo aqui. Porque eu não vi lacração nenhuma. Nenhuma eu vi. Não vi lacração nenhuma. Entendeu? Agora se vocês me falarem assim, ó. O jogo tirou o Joel. Tirou. Tirou. Tirou o Joel da reta. Entendeu? E colocou a Dina e focou só na Ellie e na Dina. Aí é outra coisa. Coisa que o jogo não fez. Tanto que a Dina tá na casa dela com a Ellie, né? E ela fala assim, ó. Não é possível que você vai voltar lá atrás pra se vingar dela de novo. Depois de tudo isso. A Ellie mesmo pega e fala assim, ó. Eu tenho que fazer isso. Ela podia muito bem falar. Não, não. Vou ficar aqui com você então. A gente vai ficar junto e tal. E o jogo encerrar. A casa duas juntas. Beleza. Tudo bonitinho. Aí eu acredito que ia ser talvez, né? Uma lacração com os outros falam. Mas não foi, mano. Em nenhum momento do jogo foi lacração, velho. Nenhum. Tá ligado? O jogo foi sensacional do começo ao fim. Entendeu? A Ellie decidiu abandonar a Dina e o bebê. Entendeu? Pra se vingar disso. Ou seja, o jogo tava totalmente focado no ódio da Ellie. Ódio mortal. Ela não enxergava mais nada. Ela só queria ver o fim da Abby. E o que acontece? Chega lá, vê a Abby lá no final. Toda desidratada, tadinha. Com o Leve lá. Pendurado, tadinha. E lá eu acho que eles estavam durante três meses ou dois meses. Não sei. Porque o cara que prendeu isso falou. A gente pegou uns meses atrás uma tal de Abby e tal, né? Chega lá. Ela tá lá, mano. Toda desidratada, pendurada, tadinha. E querendo salvar a vida do Leve, hein? Coisa que o Leve é um cicatriz, mano. Ele é um ser a fita. A Abby, ela é uma loba, tá ligado? Mano, ela nem... Mano, ela podia fulminar o maluco, tá ligado? Ela podia massacrar o moleque, mano. Ela não fez isso, velho. Não fez, mano. Ela salvou a vida do garotinho. Salvou a vida... Tentou salvar a vida da garotinha também, a irmã do Leve. Mano, eu ainda tô tentando entender o porquê que uma quantidade de pessoas tá falando que o jogo é ruim. Não consigo, velho. De verdade. A história do jogo se encaixa perfeitamente. E aí no finalzinho que ela tem que matar a Abby. Que ela tem que matar a Abby. Ela não mata a Abby. Por quê? Porque ela põe a mão na consciência, mano. Porque ela sabe que aquilo não vai acabar ali. Ela vai matar a Abby e aí? Vai virar o quê? Uma que eu tenho certeza também é que ela deve ter posto a mão na consciência. Que a Abby poupou a vida dela, mano. E não foi uma vez só. Não foi uma vez só. Olha pra vocês terem uma noção, ó. Nossa, a Abby foi muito da hora no jogo, mano. Só pra vocês terem uma noção. O Joel matou o pai da Abby. Ela foi e poupou a vida da Ellie. A Ellie matou o amor da vida da Abby. Que é o Owen. Matou o Owen. Matou a Mel. Matou a Nora. Matou o... Como que ele chama? O outro personagem lá de Barbinha, Ralinha. Eu esqueci o nome dele. Mano, ela matou todo mundo. Todos ela matou. E o quê que a Abby fez? Poupou a vida da mulher de novo. Mano. Como que vai falar que um jogo desse é ruim, velho? Não tem como. A história é impressionante. Tá? Tem gente que fala, ah, mas eu fiquei puto com o final. Eu também, em primeira partida, eu fiquei puto com o final. Né? Mas logo depois eu comecei a ver que as peças do quebra-cabeça estavam se encaixando perfeito, mano. Perfeito. E em certos momentos do jogo você coloca os seus pontos positivos na Abby, mano. Você realmente percebe que a Abby, ela quer se tornar uma pessoa melhor a cada dia. Tá ligado? E tudo que ela fez, ela teve um motivo de fazer. Entendeu? É muito da hora, galera. Muito da hora mesmo. Enfim, eu amei The Last of Us Part 2, certo? Eu volto a falar sobre esse negócio de lacração que o povo tá falando aí. Desconheço, mano. Não sei o que que é isso aí, não. Não sei o que que eles estão arrumando falando de que o jogo teve lacração. Nada a ver. Nada a ver. Esquece isso aí que não tem nada a ver. O jogo tem uma história, tem um enredo sensacional. Sensacional. Gráfico, meu Deus do céu, que eu já falei, né? Top demais. E, velho, pra mim, não poderia ter terminado de uma melhor forma. Por quê? Porque a gente percebe que vai ter, tipo, tem muitos pontos sem nó. Tá ligado? Tem muita coisa que ainda precisa ser revelada. Às vezes a gente se pergunta, e a Abby, mano? Pra onde ela vai? Pra onde ela foi? E a Ellie vai fazer o quê? Tá sozinha? E agora? E o Tommy? Cadê o Tommy? A gente vai saber no próximo episódio, né? Ou no próximo The Last of Us que venha a ser lançado futuramente. Mas eu acredito que o Tommy tá com a Maria, né? No acampamento dele que ele voltou. Ele falou que ele tava meio que se desentendendo um pouco com a Maria. Mas ele ainda tinha contato com a Maria. A Dina, provável, muito provável, que a Dina foi com ele. Ou tá lá, né? Porque ela não tem pra onde ir. Ela vai pra onde, a Dina? Provavelmente ela foi pro acampamento e ficou lá com o Tommy. Eu acho isso. Uma coisa que eu fiquei muito triste, que, tipo, o Tommy ficou cego, né, velho? Eu fiquei, tadinho. Ele tomou um tiro no olho da Abby, né? Mas a Abby poderia muito bem ter matado ele e não matou de novo. Mano, a Abby deu muitas chances pra eles, velho. Muitas, mano. Nesse The Last of Us parte 2, a gente entende tudo, velho. Por isso que o Joel morreu. Ele mereceu essa morte, vamos falar uma verdade. Tá ligado? Ele mereceu. Mas, assim, eu só acho que poderia dar mais intensidade na morte dele. Entendeu? De ele brigar pra lutar pra sobreviver e tal. É isso, mano. Entendeu? Mas é aquilo. O jogo ensina. O que você faz de ruim, tudo que você planta, você colhe. O Joel plantou coisas ruins e colheu coisas ruins. Tá ligado? Fez merda, colheu merda. Tá ligado? Foi e caiu numa emboscada. Olha o tanto de gente que tinha lá que podia matar o Tommy. O Tommy. E não matou. Enfim. Eu espero que vocês tenham gostado, mano. Essa é a minha análise, tá? Sobre The Last of Us parte 2. Com spoilers. Eu não tenho o que falar do jogo, mano. Sinceridade. É sensacional. Eu tô muito feliz de ter conhecido esse jogo. De ter jogado. De ter aproveitado. Tem muita gente que fala que às vezes eu não pego itens. Né? Ou esqueço alguma coisa. Mas é complicado, galera. Porque às vezes a gente jogando é diferente da gente assistindo. Entendeu? Eu deixo algumas coisas pra trás porque não tem questão de colocar mais itens. Não tem jeito da gente aumentar o espaço da mochila. É uma coisa que eu senti falta também. Enfim. Tamo junto. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Tá? E se você não jogou The Last of Us, mano. Para. Para. Mano. Para pra pensar. Tá? Certinho. Analisa o negócio e vai jogar The Last of Us. Para de ficar indo na opinião dos outros. Que não jogou. Que não conhece nada. Porque 80% do público que tá falando que o jogo é uma bosta. É porque, mano. Tá muito sensivelzinho. Tá? Vai jogar o jogo e vai aproveitar o jogo. Porque o jogo é top. Certo? Tamo junto. Valeu. Falou. Tchau. Tchau.